E aí, como é que tá? E aí, gente? Voltamos? Como é que tá aí? Agora melhorou? Melhorou? Então vem que vem. Vem, 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 vem junto. E aí? Melhorou? Bruninha, melhorou? Solange, melhorou? Responde. Responda, por favor. Fala mais, fala mais. Tô falando. Tô falando. E aí? Vem. Melhorou? Ah, que bom. Que bom. Manda um beijo pra Isabela, Bruna. Tá? Manda um beijo pra Isabela. Então, gente, vamos voltar com força. E vamos compartilhando de novo. Vamos voltar com força. Tá? Eu vou cantar essa música de novo. A pedidos. Melhorou? Ah. Carlinha, minha prima. Futura vovó. Manda um beijo pra Gabi. Boa, eu vou cantar de novo. Boa, eu vou cantar de novo. Alô, Alê. Eita, manhinha. Sibeli, boa noite. Um beijo pra Isabela. Boa, eu vou cantar de novo. Boa, eu vou cantar de novo. Boa, eu vou cantar de novo. Beijo pra streams. Visượng courir nueva. Um beijo pra hopefully. Boa, eu vou cantar de novo. A CIDADE NO BRASIL 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 Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê Tem que ser você, sem ser necessário entender Que hoje eu te amo, eu não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê Tem que ser você, sem ser necessário entender A rua da praia! Opa, nova, que ele vai pedindo, João! João, secada! Eu queria ser mais que um amigo Mas por que não me entende? Quando fica deprimida Choro com você E me conta suas aventuras Em seus casos antigos Eu desligo, calado, pinjo Que não ligo Pra não te perder Um abraço pra Daniela! Se me olhar no rosto Vai ver As tristes marcas do sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder Queira chance Queira chance Ah, eu juro Todo o seu amor Merecer Tenho medo que Talvez descubra Simplesmente me corte Ou quem sabe a sorte Um sonho Traz você pra mim Eu sei tudo Sobre o seu passado E dos passos errados Um amor maior É o meu presente Futuro é com você Se me olhar nos olhos Vai ver Falar é pouco Pra quem quer mais Baby, mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder Queira chance Ah, eu juro Todo o seu amor Merecer Yeah Se me olhar no rosto Vai ver As tristes marcas Do sorriso Baby, mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder Queira chance Sim, ah, eu juro Todo o seu amor Com toda força em mim Eu juro Todo o seu amor Merecer Baby, mais que a luz Das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder Queira chance Ah, eu juro Todo o seu amor Com toda força em mim Eu juro Todo o seu amor Merecer Um abraço pra Alessandra Lá de Porto Alegre Legal, hein? Olha onde está indo Nossa live, gente Cris Cris Dona Desses animais Dona Seus ideais Pelas ruas Onde andas Onde mandas Todos nós Somos sempre Mensageiros Esperando Tua voz Teus desejos Uma ordem Nada é nunca Nunca é não O que tens Essa certeza Dentro do seu coração Tua Tua Bateira Porta Não precisa ver Quem é Pra sentir Impaciência Do teu curso De mulher Um olhar Me atira a cama Um beijo Me faz amar Não levanto Não expondo Porque sei Que as minhas Dormaram 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 Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Como o lugar desses animais Bola dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento, tempestade Que te peçam de voar Entra com o meu caminhão O teu ódio, o teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantina A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder aqui nos levanta a força Que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Tornar Tornar Deixa eu dar uma notícia pra vocês aqui A partir de quinta-feira agora Eu vou estar tocando no barzinho aqui em Caxias também Chamado Sevina Toda quinta-feira O horário eu não vou confirmar o horário direitinho Com o dono Vou confirmar direitinho Toda quinta-feira eu vou estar no Sevina Aqui em Duque de Caxias Ali na Brigadeiro O pessoal que quiser vir Me dar essa moral Toda quinta-feira no Barcevina E na sexta-feira no Nopão Aqui em Caxias Já tem oito meses que eu estou lá Mandar um abraço pro Leonardo Grande amigo Grande patrão Gente boa demais E sábado também Acho que vai ter uma novidade No sábado Que Esse sábado que vem agora Eu acho que vou tocar em Jardim América Não está confirmado não Mas está quase certo Alô Carol Quinta-feira Olha o no Sevina Chamou o Lene logo Pra ir Que bom né Os trabalhos estão voltando Graças a Deus Um pouquinho né Cristiane Mas em breve vou voltar em Santa Cruz Com certeza Se Deus quiser Os shoppings são mais complicados De voltar Esse que é o problema Mas vamos lá Vamos continuar Quando você disse nunca mais Não digue mais Melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida Você Que aquilo era loucura Era absurdo E mais uma vez você ligou Dias depois E procurou Com a voz suave Quase que formal Em breve Quem sabe E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Eu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Que eu Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitida Talvez Se nós Se nós tivéssemos fugido Me ouvir Tua voz Desse desconhecido O amor O amor O amor Quer dizer Quer dizer Que você esteve aqui em Caxias Não, meu irmão Falou nada, hein Aô, Moriqui Aô, Moracu Aô, Sr. Gonçalo Momorrael Figueira E essa voz Que chega devagar Pra ver o bar Pra enriquecer Dizendo pra eu volar De olhos fechados Alucenopédica Essa voz que chega a debochar Do meu pavor Mais alto ar Eu me vejo Ganhar asas e voar De repente as coisas Mudam de lugar E quem perdeu Pode ganhar Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso Te encontrar Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é Permitiva Eu vou ouvir da fé Sei Que nós Se nós tivéssemos fugido E ouvir tua voz Desse desconhecido Eu sei Que eu Ai eu queria estar contigo Mas sei Que não, 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 não é permitido Talvez Talvez Se nós tivéssemos fugido Alô, viva da penha E ouvir tua voz Desse desconhecido Sério Sério Miranda Essa vai pro Alô, Nilson Essa vai pro Alô, Nilson E aí Que não é 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 O tempo ainda brilhante Você brilhante como um angel Espírito que não deixe de ir Oh, não E eu quero te dizer O que eu quero te dizer Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Mas você Dê-me a razão A razão para fazer A razão para fazer Oh, sim, eu quero A razão A razão para fazer A razão para fazer A razão para fazer A razão para fazer Eu tento porque Eu tento esquecer Com a ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreve no canal no YouTube É Claudio Paz Só procurá-lo no YouTube Tem mais de 160 vídeos Eu cantando por aí Fazendo festas Vai lá no canal Quem é novo, tá chegando agora Por favor, vai lá no YouTube E vem aqui também no Facebook Pede solicitação, tá bom? Que a gente tá aceitando E no Instagram também No Instagram também No Instagram é Claudio Paz CP Tá bom, gente? Tudo minúsculo Claudio Paz CP, tudo junto E minúsculo É, Carol Esse aí, o Lenny é um programa sério Ele vai ficar me cobrando, né? Vamos lá Fazer a minha música aqui É a outra Aqui, ó Essa música é minha, gente Vamos nessa música é lembranças Viver e não tentar lembrar De tudo que passei Pra não enlouquecer Vivir por viver Agora eu só penso em te extrair Vendo flashes O meu passado Obrigado, Lenny Lembro bem daquele dia Tão feliz depois Tão triste Você estava ali Escapou e eu me vi A gente era tão feliz Tornou-se para mim Um pai, um herói Que até hoje Quando lembro dói Por que você foi embora E não se despediu Se ainda tinha tanta coisa pra viver Levar pra esse mundo o nosso sol E nessa melodia lembrar de você Por que você foi embora E não se despediu Se ainda tinha tanta coisa pra viver Levar pra esse mundo o nosso sol E nessa melodia lembrar de você Obrigado Essa música estava no YouTube Tem sete mil e quinhentas visualizações Espero comentar mais disso aí Deixa aquele like Deixa aquele comentário no YouTube Eu nunca mais contei De onde nós paramos Não consegui continuar Sem você me acompanhando Vivo na lembrança E pra sempre eu vou lembrar Mas eu tenho a certeza Onde eu vou te encontrar Por que você foi embora E não se despediu Se ainda tinha tanta coisa pra viver Levar pra esse mundo o nosso sol E nessa melodia lembrar de você Por que você foi embora E não se despediu Se ainda tinha tanta coisa pra viver Levar pra esse mundo o nosso sol E nessa melodia lembrar de você Por que você foi embora E não se despediu E não se despediu Levar pra esse mundo o nosso sol E não se despediu Por que você foi embora E não se despediu Se ainda tinha tanta coisa pra viver Levar pra esse mundo o nosso sol Lembrar de você Cantar lá logo A outra também é minha música também Essa já está com quase 24 mil visualizações Deu uma estacionada nessa aí Mas eu conto com vocês Pra poder chegar lá Deixar aquele like Deixar aquele comentário Aquela curtida bacana E olha só gente Pode assistir o vídeo Tipo um minuto Dois minutos Já vai estar me ajudando bastante Só pra uma novidade Eu já estou com duas mil E quase duas mil e duzentas Visualizações públicas Pra poder começar A monetizar Lá no Youtube Gente eu conto com vocês demais 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 E essa daqui é minha também Tá Olá Estou aqui pra te dizer Que eu te amo Quem sabe assim Quem sabe assim Você decide se me quer ou não Não precisa magoar Não precisa magoar meu coração Que ainda pulsa fortemente De paixão Agora vem Eu quero ser o seu eterno namorador Te dar amor O que eu penso Eu penso de nós dois E não importa o que vai me dizer depois Quem sabe assim Quem sabe assim Vem 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 pra mim Eu quero ser o seu eterno namorador Eu quero ser o seu eterno namorador Eu quero ser o seu eterno namorador Te dar amor Eu quero ser o seu carinho E toda Atenção 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 Essa música Essa música é minha E o nome dessa música é Olá Tá Está lá no YouTube Hoje tem 23.400 e poucas visualizações Hoje né Isso é verdade Rosângela Essa música também foi pra Rosângela Pro Sábio Pro meu amigo Milton Brandão Pra Alessandra Pro Carlos Henrique Que gostam muito Pra minha amiga Fabiola Que gosta muito Pra todos que gostam dessa música Muito obrigado gente Vocês são maravilhosos E essa daqui vai treinando a pedidos também Bora Tchau 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 A gente passa uma live bem retorno, né? Amém. 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 Obrigado. Amém. Simbora aí, lá no arrede. 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 Aí, lá no arrede. Simbora aí, lá no arrede. Já, 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 lá no arrede. Chegamos o que fazer? Nós vamos pular Sobe a água Alô, Milton, segura aí Carlos Henrique, logo depois dessa eu vou mandar a tua, se prepara Bota o primeiro que é Sobe a town, and all the gold As it's gone before the storm Oh, I know It's been coming for some time When it's over, it's all the same In the rain, the sun, the day Oh, I know Shine you down like a water Oh, I know Have you ever seen the rain Oh, I know Have you ever seen the rain Coming down, I'm starting to fade Oh, I know Yeah, I know There's a day and days before Oh, I know Sun is coming, rain is hurt Oh, I know I know You mean that you wait for all the time To forever on the coast Though the sea go past as long I know, I know I know I can't stop I wonder I wonder I wanna know Have you ever seen the rain Have you ever seen the rain Oh, I know Open your ears Have you ever seen the rain Coming down, I'm starting to fade What up, I know Yeah I wanna know I wanna know Have you ever seen the rain I wanna know Have you ever seen the rain Coming down, I'm starting to fade Olha, Adriano Yeah Yeah Olha, essa é a música do Carlos Henrique Olha aqui, olha Alô, Carlos Henrique Segura aí Essa é a vida, olha Muito obrigado, Mariana Graves Muito obrigado TUNE N1 аг TUNE TUNE TUNEE 해� Amém. 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 Vai, Carlos Henrique. Alô, meu compadre, grande pescador. Vamos, Celso. Amém. 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 Come on, come on, come on, come on, baby, now Come on, baby Come on and rock it on out Rock it on out Well, rock it on high Rock it on out You know it looks so good Looks so good You know it got me going out Got me going out Just like you knew the world Like you knew the world Wow, shake it on, baby, now Shake it on, baby And kiss and shout Come on, come on, come on, come on, baby, now Come on and rock it on out Rock it on out You know it looks so good You know it's just a little girl You know it fits so fine It fits so fine Come on and twist the little clothes and now Let me know that you're mine Uh, 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 uh Saudades macias de vocês, do Céuzinho Essa família maravilhosa, gente Eu imagino o que vocês estão fazendo aí Cão, canão, baby, não Cão, let's rock here now You know, weeping silver, girl You know, we fist on maim Triste a little close in now Duらppin' know that your mind One, a six, take it, baby Sim, vamos lá. Para bailar na mamba se necessita uma poca de graça, uma poca de graça para mim para ti. Ai, 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 por chi seré, por chi seré, por chi seré. Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro, sou capitão, sou capitão, sou capitão. Para bailar na mamba, para bailar na mamba se necessita uma poca de graça, uma poca de graça para mim para ti. Ai, 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 vai, ai, pá Saudades do Gonçalves Saudades, saudades, saudades Alô Gonçalves, tamo junto Oitava retorno Sandrinha, Amorim Sijanei, alô Bahia Alô Camo Grande Para bailar na manga Para bailar na manga Você necessita uma poca de graça Uma poca de graça Ay, 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 ay Bóti, bóti Bóti, sere Bóti, sere Bóti, sere Bambam, 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 bambam Faleu, siga Bambam, 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 bambam Acabou, Luiz Ó, vou fazer uma música aqui Que vai lá pra Bahia A Gianeira tem muito tempo que ela não aparece nas lives Né, ela é lá da Bahia, lá de Jequielo, é isso? Né, vamos lá Essa música aqui eu acho muito bonitinha A música do Jamil É o vento que passa e que leva Raio verde e cor amarela Banda o pé no chão É a de novo É o vento que passa e que leva Raio verde e cor amarela Banda o pé no chão O amor dando volta na terra Arco-íris, giz, aquarela Banda coração Vamos ver o pôr do sol O sol me vê a mão O sol não é constelação Sejam vamos juntos Passe a peito no mesmo céu Dê uma tinta, colorir papel É o vento que passa e que leva Passe a peito no mesmo céu Dê uma tinta, colorir papel E amanhecer nós dois Ver o pôr do pôr do pôr do pôr do sol Vamos ver o pôr do 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 pô Segura aí, ó Mantenha o meu cabaco chorar Se você aceitar um desafio Eu vou cantar em samba pra você lançar Pessoal de provar caipinho E pegue o cabaco, chuva e começar Se você aceitar um desafio Eu vou cantar em samba pra você lançar Pessoal de provar caipinho E pegue o cabaco, chuva e começar Se você... Vibrar, vibrar E você até me levantar Mandar meu cabaco chorar Mantenha o meu cabaco chorar E a galera não vacilou Fez a poeira subir Não saiu do compasso Mais uma vez eu quero ouvir Mantenha o meu cabaco Se você aceitar um desafio Eu vou cantar em samba pra você lançar Pessoal de provar caipinho E pegue o cabaco, chuva e começar Se você aceitar um desafio Se você aceitar um desafio Eu vou cantar em samba pra você lançar Mandar meu cabaco chorar Mandar meu cabaco chorar Mandar meu cabaco, vai E a galera não vacilou Fez a poeira subir Não saiu do compasso Mais uma vez eu quero ouvir Mantenha o meu cabaco Mantenha o meu cabaco É isso aí Vamos fazer mais uma aqui Vamos ver o que a gente vai fazer Ah, isso aqui Isso aqui é legal Pra vocês dançarem em casa, tá? Vem! Vou te pegar Essa é a galera do avião Se liga agora nessa nova onda Sou um pirata do reino da cação Vou navegar Com brindas da vez do meu capitão Capitão já camei dançando com a galera Dessa aventura que é pura emoção Olha a onda, vai! Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda vai te molhar, vai te molhar Essa cor de marabala Vai te molhar, vai te molhar Vai te molhar, vai te molhar Molhou seu rostinho Poliu a barriquinha Molhou seu pés Molhou todo o corpinho Neste que é mochica Molhou seu gostinho Molhou a barriguinha Molhou seu pezinho Molhou tudo com o vinho Neste que é mochica Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, roquebra, cebada Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, roquebra, cebada O capitão andou O mar do cizinho O capitão andou O mar do cizinho O capitão andou O mar do cizinho Andou na plancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na plancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na plancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na plancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar Essa é a galera do avião Se liga agora nessa nova onda Sou um pirada no reino da vacação Vamos lá, vem cá Cumprindo as aventuras da pedrão Já que eu vou dançar com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda Onda, onda, 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 olha a onda Vai te molhar, vai te banhar Vai sacudir, vai avalar Vai te molhar, vai te banhar Vai sacudir, vai avalar Olhou o seu rostinho Cara feia Olhou a barriguinha O meu? Barriga gorda Olhou o seu pés De xodé Olhou todo o corvinho Nesse que eu Eita, manhã Olhou o seu rostinho Eita, manhã Olhou a barriguinha Olhou o seu pés De xodé Olhou todo o corvinho Eita, manhã Balança pra lá Vai, balança pra cá Já putiu, tremeu Quebra-se, para Balança pra lá Balança pra cá Já putiu, tremeu Quebra-se, para O capitão andou E o marido E o marido Sim, senhor O capitão andou E o marido Sim, senhor O capitão andou E o marido Sim, senhor Andou na pancha Vai, cuidado O tubarão vai te pegar Andou na pancha Cuidado O tubarão vai te pegar Andou na pancha Cuidado O tubarão vai te pegar Andou na pancha Cuidado O tubarão vai te pegar Eu vou te falar uma coisa, hein Não tá nem a época de carnaval ainda, mas a gente dança isso aí Vamos lá Vem! Vem! Dança a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Dança a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o tempo que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o tempo que a dança vai começar Vem junto, vai! 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 Dança a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Dança a dança da mãozinha Pare o tempo que a dança vai começar Vem! Vem! E no final vai dar uma rodadinha E no final vai dar uma rodadinha Vamos um pouquinho mais rápido, hein? Ha, 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 ha Ha, 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 ha Um pouquinho mais rápido, pera aí Vocês vão aguentar, olha E no final vai dar uma rodadinha E no final vai dar uma rodadinha Filho de igreja Ha, ha, ha Se é louco, hein, tinho Quer dizer que eu tô aqui todo Eu tô atacado, né? Mas tem que ficar A energia que vocês me passam aí é muito grande Você é louco, pelo amor de Deus Essa daqui vai atreendo a pedidos também Ai Não aguento mais isso não, hein Vamos amor Vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Eu sei eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós temos mil ideias e uma história de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beira da praia E a soca Nada pode ser melhor pra gente se amar Vai Beira na areia, a carteirinha Água de coco, a cerveja Beira na areia, água de coco Beira do mar Beira na areia, a carteirinha Água de coco, a cerveja Beira na areia, água de coco Beira do mar Vamos amor Vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu, agora eu e você Vamos pra onde pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Mil ideias e uma história de amor E o assunto é Ternal, café Dois amantes namorando na beira da praia Ai, 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 ai Nada pode ser melhor pra gente se amar Beira na areia, o que? Beira na areia, o que? Beira na areia, água de coco É água mesmo Beira na areia, a carteirinha Alô, José Luiz A cerveja Do amigo, lá da palmaça Beira na areia, água de coco A cerveja A batizou Beira do mar Uhul Vou pegar as ventilador pra mim, peraí Beira do mar E essa vai ter o meu pedido, olha só Esquisei de mil frases certos pra te conquistar Tinha uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra lhe apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um dia lutante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Verônica Que não quer mais conversa Que não quer mais conversa Quem já trocou um grande amor por um instante? Morri Morri-se, né? Morri-se, né? Mas eu traquei Coração, me fala Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Tocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Tocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Tocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Tocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Deixa eu só buscar uma água Mais água pra mim Porque eu tô vendo muita água É rápido, gente Deixa só a musiquinha aqui Rolando No fundozinho Porque vai rapidinho É um minuto Tá? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aqui é a água mesmo, olha Vamos lá, vamos botar essa música aqui pra tentar essa música, boa? Só pra contrariar Se olhar nos meus olhos, verá o que tenho no coração Essa eu não tenho, Cida É o brilho do amor que meu peito te tratou É o mais puro sentimento e o pensamento Teu corpo, no meu Nos meus sonhos eu beijo o amor Você e eu Essa chama que queima, te chama pra viver essa paixão Você é meu paraíso, é tudo que preciso, não me digas não Quero ser o teu desejo, me dar teu doce beijo que eu sou teu Então nós seremos o amor a você Me deixa mergulhar bem fundo na tua emoção Que eu vou desvendar os mistérios do teu coração Você nessa vida é tudo que eu sempre quis Linda Por favor, deixa eu te mostrar o que é ser feliz Me deixa mergulhar bem fundo na tua emoção Que eu vou desvendar os mistérios do teu coração Você nessa vida é tudo que eu sempre quis Linda Por favor, deixa eu te mostrar o que é ser feliz Que queima, te chama pra viver essa paixão Você é meu paraíso, é tudo que preciso, não me digas não Quero ser o teu desejo, me dar teu doce beijo que eu sou teu Então nós seremos o amor a você e eu Me deixa mergulhar bem fundo na tua emoção Que eu vou desvendar os mistérios do teu coração Você nessa vida é tudo que eu sempre quis Linda Por favor, deixa eu te mostrar o que é ser feliz Me deixa mergulhar bem fundo na tua emoção Me deixa mergulhar bem fundo na tua emoção Que eu vou desvendar os mistérios do teu coração Você nessa vida é tudo que eu sempre quis Linda Por favor, deixa eu te mostrar o que é ser feliz Essa daqui também é muito legal Regravada por Tiaguinho Que no caso a música da Alessandra Meu Deus, Lucina Mello Tá? Vamos compartilhar, galera Vou fazer com você Vou fazer com você Que tal Abre a porta do dia a dia Vou fazer com você Entrar Entrar sem fé de licença O que é ser feliz Na água E aí, e aí, e aí, então, não Pra viver e pra ver não é preciso muito não A atenção, a lição está em cada gesto Tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez não, eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem se Deus quiser Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia... Legal! Ficar sorrindo à toa, à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua E aí, e aí, não, 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 não é preciso muito não A atenção, a lição está em cada gesto Tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez, não, 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 não Hoje eu só quero, hoje eu só quero que o dia termine bem, se Deus quiser, hoje eu só quero que o dia termine bem, hoje eu só quero que o dia termine bem, hoje eu só quero que o dia... Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero É, então minha amiga vai te pedir uma música aqui Que eu não tenho, mas eu vou fazer uma outra aqui ao seu Vanessa, tá beleza? Vamos lá Na bruma leve das paixões que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no... Obrigada, vai! Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, tu vens A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, 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 eu já escuto os teus sinais A próxima vai ter que dar pedido, segura aí, ó Eu já toquei essa música hoje, mas vou repetir pras pessoas que não ouviram Vou repetir essa música Vamos falar logo Dona Dona Desses traições Sonhões Sempre verdadeiros Oh Dona Desses animais Dona Os seus ideais Pelas ruas onde andas, onde andas, todos os seus pais Todos nós somos sempre mensageiros esperando tua voz Deus deseja sua ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza dentro do seu coração Tanta, tanta, batei na boca, não precisa ver quem é Tá sentindo impaciência, no teu pulso eu te libero Um olhar me atira a mão, um beijo me faz amar Não levanto, não descondo, porque sei que és minha dona Dona Dessa está escuro Sonhos Sempre verdadeiros Como dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não aperto em teu caminho, não há ondas no teu mar Não atendo tempestade que te impeçam de voar Entra como um passarinho, entras com um carinhão O teu ódio, o teu carinho nos carrega o teu armão É a moça da cantina, a mulher da criação Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição O poder que nos levanta, a força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz Toda 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 Oh, toda 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 a próxima muito obrigado segura aí alô Milton muito obrigado obrigado pela logia seja bem-vindo a nossa live e se dessa solidão espalha coriza o sorro puxando os chaves amealos da valinha estômica para me torturar fotografias recordadas em jornais de fontes a miúde eu vou te jogar no pano de guardar confetes eu vou te jogar no pano de guardar confetes espalha o bala sofrer em mente pois existe o grão não existe então obrigado gente há tantas violetas velhas Sem um colher Quem usar, quem sabe Uma coisa de força Onde vemos Mas não vou usar demais Apenas um cigarro Tem um colher beijar Gastando assim o meu batom Passa e bolinha Amo vocês Apenas um cigarro Caminhando na roda Proa no carro de outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Os meus vinte anos de morte That's over Freud explica Como sujar Fumando apenas um cigarro Tremendo um colher beijar Gostando assim o meu batom Bando, bando dos confetes, já passou meu carnaval Isso explica porque sexo é o assunto popular No mais, estou indo embora, baby No mais, estou indo embora No mais, estou indo embora, baby No mais, não mais No mais No mais Amém. 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 A próxima vai pra Lê e pro Carlos Henrique. Vem. Vem comigo. Vem do meu mundo. Amém. 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 Choram as rosas. Seu perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas. Chora minha alma. Como um pássaro de asas machucadas. Pois meus sonhos te procuro. Chora minha alma. Lágrimas que invadem meu coração. Lágrimas palavras da alma. Lágrimas a pura linguagem do amor. Choram as rosas. Lágrimas a pura linguagem do amor. Porque eu não quero estar aqui. Sem seu perfume. Porque já sei que te perdi. Me lembro das coisas. Eu choro por ti. A alma se enchei. Eu sentia quando você me abraçava. Sem teu corpo. Sem teu beijo. Tudo é sem graça. Lágrimas que invadem meu coração. Lágrimas palavras da alma. Lágrimas a pura linguagem do amor. 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 Eu choro por ti Choram as nossas Porque não querem estar aqui Sei se eu fumi Porque já sei que te perdi E em todas as coisas Eu choro por ti Eu choro por ti Eu choro por ti Porque não te fingi que perdoou Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra te ousar de tanta educação Pra destilar ter serais Em teus sonhos Desperdiçando meu mel Devagarzinho flor em flor Entre os meus inimigos Beijos beija-flor Eu protegi seu nome Por amor Vem um cor de nome Beijo beija-flor Não responda nunca Meu amor Nunca Pra qualquer rua Beijo-flor Beijo beija-flor E só eu que podia Isso Beijo beija-flor Beijo beijor Beija-flor Com beijo Lão ré O Obrigado De tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel De bagazinho, flor em flor Entre os meus inimigos Veja a dor Eu contendi seu nome por amor E o cor de nome fez amor Não responda nunca, meu amor, nunca Pra qualquer um na rua fez amor E só eu que podia Dentro das folhas frias De ser segredos O estilo edificador Você sonhava acordada Do jeito de não sentir dor Prende ao choro e apaga o bom do amor Prende ao choro e apaga o bom do amor Prende ao choro Prende ao choro Prende ao choro Prende ao choro Minha estranha loucura É tentar desculpa É tentar desculpar Porque não tem desculpa Flapinha É fazendo extensão No motivo qualquer No motivo qualquer A razão da minha culpa No motivo qualquer A razão da minha culpa Te dar Te dar sempre razão Te dar sempre razão Te dar sempre razão E assumir o papel De culpado bandido Ver você me humilhar E eu não canto qualquer Dependente total Do seu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei o preço Por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai ser de falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração a doer Sente falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração a doer Sente falta de mim Obrigado Milton Vamos juntos sempre e longe Saudades da família maravilhosa Muita estranha loucura Muita estranha loucura É correndo os teus braços Quando acaba uma briga Te dar Te dar sempre razão Te dar sempre razão E assumir o papel De roubar o bandido Eu vou Ver você me humilhar Eu não canto qualquer Independente total Do seu jeito de ser Minha estranha Minha estranha loucura Minha estranha loucura É tentar descobrir O que vai fazer? Vai ser de falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração a doer Sente falta de mim Vai ser de falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração a doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração a doer Sente falta de mim É tentar se esconder Vamos dar tudo Vai tentar se esconder Vai tentar se esconder Vai tentar se esconder Vou tentar o meu Viagem para nosso Vray pode tirar Tem certas coisas que são muito perigosas Situações um tanto quanto escandalosas Mas sempre vale a pena até correr no risco A vida é pra viver Se de repente a gente encontra alguém na rua Pode acabar até o vergonhando a boa Um desses lances muito loucos que acabam Um quarto de hotel, com certeza Às vezes basta a porta aberta do banheiro E uma tremenda brincadeira no chuveiro Às vezes basta uma pergunta e para a Sosa Pra gente conversar Quem é que nunca recebeu uma cantada Quem é que nunca respondeu o mesmo tom Quem é que nunca recebeu um minuetinho Nas mãos de um da som Eu e você Assim ao som de um bolero Pra lá, pra cá Do jeito que eu quero Vem cá, me dá Que eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer Assim, assim coladinho Pra lá, pra lá, pra cá Do nosso jeitinho Me traz, me faz Me roça Me deixa acontecer E o que me importa O que eles vão cansar de mim Eu quero mais Do mesmo tudo até o fim Eu e você A noite A noite Estão carando de vez É a voz A voz A voz Às vezes basta a porta aberta Do bolheiro E o tremendo O povo vulto de ver E às vezes basta uma pergunta e para a Sosa Pra gente conversar Quem é que nunca recebeu uma cantada Quem é que nunca respondeu o mesmo tom Quem é que nunca recebeu um bilhetinho Nas mãos de um garçom Eu e você Assim ao som de um bolero Pra lá, pra cá Do jeito que eu quero Vem cá, me dá Que eu sei aonde vai chegar Muito obrigado, olha Se o corpo quer Assim, assim coladinho Pra lá, pra cá Do nosso jeitinho Me traz Me faz Me roça Me deixa acontecer E o que me importa O que eles vão pensar de mim Eu quero mais Eu e você Eu e você A noite, a três Estrancaram de Deus Estrancaram de Deus Leitinho 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 Obrigado E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo Eu queria sempre achar Explicação do que eu sentia Como um anjo Carinho E é questão de esquecer Que mentir pra si mesmo É sempre Amiga Mas não sou mais Tão criança Claro A ponto de saber Com certeza Já não me perco Se eu não sei Por quê Às vezes O que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero Mesmo que você Tão bonito Tão bonito O infinito É realmente Um dos teus Esmascitos Sei que às vezes Uso Palavras repetidas Mas quais são As palavras E nunca são Diversas Me disseram Que você Estava chorando E foi então Que eu percebi Como me perdoa Já não me perco Se eu não sei Por quê Às vezes O que eu vejo Quase Entender Eu sei que você Sabe Quase sem querer Eu quero mesmo Eu aceitaria Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo Do inferno Eu tomaria banho Gelado No inferno Nunca Por você 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 Seguiria até ficar alegre Voltaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que o coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo do inferno Eu tomaria banho gelado no inferno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em grave de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Ah não Por você Caso em que eu não sei Eu não lembro Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vou ver aqui Vou procurar aqui Ó gente Toda quinta-feira Vou estar No bar Cevina Aqui em Duque de Caxias Tá? Toda quinta-feira Tá bom? Toda quinta Espero vocês lá Barzinho super legal Super temático Né? O bar é temático É muito bacana Muito bonitinho aquele bar lá Cerveja gelada também E na sexta-feira Eu tô lá no pão Tá? Ô Carlos Henrique Que responsabilidade Vamos ver se eu consigo cantar essa música Vamos lá Ué gente Que houve Que couve Jesus Pô acho que eu não tenho Carlos Henrique Tô sem a letra Você me perdoa meu amigo? Eu tô sem essa letra aqui Gente Pelo amor de Deus É Vamos ficar te devendo essa Meu parceiro Vamos fazer aqui Uma do Jota Quest Essa daqui ó Vem junto Ah tá Ah tá Vem junto Voltando Voltando aqui Já sei Ah tá Essa é o que eu mais Essa é outra do Jota Quest Olha Você falou a carta A carta é LS Jack Essa eu não tenho Deixa eu ver aqui O que eu também não entendo Hum Essa daqui ó Vamo lá Jota Quest Vamo lá O nome dessa música Carlos Henrique O que eu também não entendo Essa não é mais uma carta de amor São pensamentos soltos Traduzendo-se que tá lá atrás Pra que você possa entender O que eu também não entendo Amar Amar não é ter que ter sempre certeza É aceitar que ninguém É perfeito pra ninguém É poder ser você mesmo E não precisar fingir É tentar esquecer E não conseguir fugir Fugir Já pensei Já pensei em te largar Já olhei meu projeto de voado Mas quando penso em alguém É por você que eu fecho os olhos Sei que nunca foi perfeito Mas com você eu posso ser Até eu mesmo Que você vai entender Posso brincar de meus cobríveis em nuvens Posso contar nos pesadelos E até nas coisas úteis Posso tirar a tua roupa Posso fazer o que eu quiser Posso perder o juízo Mas quando eu sei eu tô tranquilo Tranquilo Yeah Agora o que vamos fazer Eu também não sei Afinal Será que amar É mesmo tudo Se isso não é amor O que mais pode ser Estou aprendendo também Yeah Já pensei em te largar Já olhei duas vezes pro lado Mas quando penso em alguém É por você que eu fecho os olhos Sei que nunca foi perfeito Mas com você eu posso ser Até eu mesmo Que você vai entender Posso brincar de meus cobríveis em nuvens Posso contar nos pesadelos E até nas coisas úteis Posso tirar a tua roupa Posso fazer o que eu quiser Posso perder o juízo Mas com você eu tô tranquilo Tranquilo Yeah Agora o que vamos fazer Eu também não sei Afinal Será que amar É mesmo tudo Se isso não é amor O que mais pode ser Estou aprendendo também É No decorrer da semana Eu vou resolver isso Tá Deixa eu falar pra você o seguinte Eu estava pensando em fazer a live De 15 em 15 dias O que vocês acham Comenta aí De 15 em 15 Comenta aí Responde pra mim Tá Aí eu vou Depois eu vou lá nos comentários Tá bom Vou lá nos comentários Pra poder ver O que vocês acharam Vamos lançar essa enquete Pra vocês Tá bom De 15 em 15 Pra gente não O que acontece Gente Agora graças a Deus Eu vou voltar a trabalhar Com frequência E nos locais Que eu estiver trabalhando Eu vou fazer as lives Também Né As lives Obrigado Ale Elane Irmã do meu Meu afilhado Querido Carlos Henrique Paulo Henrique Paulo Henrique PH Feridinha Manda um abraço Paulo Henrique E pra Ale Hoje Ontem eu estava falando Com a Alessandra Ale Rosa Ale É a sua xará Que é cantora E quero dizer pra você É o seguinte Ó É Vou fazer uma live Em breve Em breve Vou fazer uma live Com convidados Gente Com convidados Tá Vou ter convidados E a live vai ser Pelo canal Da NT Pro Audio Aquela mesma Que eu fiz naquele dia Tá E dessa vez Acompanhando tudo direitinho Com vocês Acompanhando seus comentários Tá Mas O que acontece Essa live Vai ser muito especial Pra mim Né Porque eu vou receber Pessoas Que eu amo De paixão Amigos do trabalho Amigas Né Que vai ser muito legal Né Inclusive vai ter participação Da minha filha Não falei com ela não Ela nem sabe Vai saber agora Agora Aquele nosso momento Não vou abandonar vocês Claro que não Claro que não É porque assim Agora eu vou começar A trabalhar direto Graças a Deus Começar a trabalhar direto Né Ih Ricardo Eu só vou ficar te devendo Meu parceiro Mas assim Na próxima live Eu vou fazer uma outra Do Meu Deus Nando Reis Tá pra você Então gente É Vamos agora Elevar nosso pensamento A Deus Né Como a gente sempre faz Na nossa live Falar de Deus Fazer a conexão Com Deus Nós estamos precisando muito Disso São tantas coisas acontecendo Nesse mundo Afora Nesse Brasil Né Hoje você Você vai no mercado Hoje Você encontra Uma Uma garrafa de óleo A Sete reais Não é brincadeira não Gente Vou te falar uma coisa Sabe Você tem que melhorar Você tem que melhorar Mas melhorar muito mesmo Deu Pra gente poder Ter um pouco de paz Né E Deus Tá aí pra isso Pra nos dar paz Pra Pra levar A gente Né A um nível De paz Que só Ele Tem esse poder Né Então eu vou fazer aqui Um louvor Pra vocês Que eu gosto muito Isso daqui Vamos lá Deus Nossa vida Sempre Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior que eu possa suportar Mas estou cansado Pai Preciso crer Nas Tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livraste Desar Desar Pois Ações Mas estou cansado De chorar O Espírito Santo Desanime Eu vou te louvor Eu vou te louvar Na minha presença Tu vais pro me esperar Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior que eu possa suportar Mas estou cansado Pai Preciso crer Nas Tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livraste Das acusações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou Tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Vão De achar Vem me filha Eu vim te consolar Nas queridas promessas Volte a acreditar Vão Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença, tu queres prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Deus te agradeceu muito a Deus Todas as vezes que a gente acordar A gente agradeceu com aquele dia Que a gente acordou Bem, com saúde E sempre rezar, adorar Por todos os nossos excelentes Sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode nem imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas Volte a acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Que Deus proteja e abençoe Que Deus proteja e abençoe E vocês tenham uma abençoada semana Que essa semana seja de gratidão Agradecimento Bênçãos Na nossa vida Na vida de todos os nossos familiares E eu quero agradecer muito a vocês E agradecer pra Deus Por me dar esse dom De levar alegria pra vocês Pode ter certeza que eu faço isso De coração De coração Olha gente, essa menina que está passando aqui A Cris Reis Ela vai estar na minha live Tá? A cantora maravilhosa Uma pessoa que eu amo de paixão Amo muito essa menina Tá? É como se fosse uma irmã minha A Cris vai estar Ela e a Alana Que é a filha dela Que está cantando muita coisa Não é pouco não Tá? Não é pouco não A Cris Reis Que está aqui Na fotozinha aqui de máscara Né? Ela que trabalha com o José Augusto Cantar muito ela Tá? E na próxima live Ela vai estar comigo Tá? Em nome de Jesus Com certeza Ela A Lê Rosa Que é a minha filhada Eu amo também muito Gente Deus proteja vocês Tá? Deus esteja com vocês No trabalho Em casa Na ida Na volta Ele está sempre presente Com a sua asa E os seus anjos Em volta de todos vocês Gente, muito obrigado Até a próxima Obrigado pelo carinho Hoje foi maravilhoso Muito obrigado mesmo Aliás, não só hoje Todas as vezes Sempre é maravilhoso O carinho que vocês me dão Tá? Hoje não foi diferente Hoje a gente mantém Essa live aí com Nossa, gente Muita visualização Isso é muito legal As pessoas olhando Aqui dá pra ver, né? Aqui Caramba Mas durante a semana A gente vai fazer Uma livezinha também Mas eu vou marcar com vocês Tá bom? Beijo no coração, gente Beijo em todos vocês Eu amo vocês Aqui, ó Ó Peraí Sem melhor Sem microfone Aqui, ó Beijo, gente Muito obrigado Até a próxima Se Deus quiser E, ó Quinta-feira Estou no Sevina Aqui em Duque de Caxias Tá aí na sexta-feira No Pão Também em Duque de Caxias Tá? Mas em breve Vou estar Talvez em Jardim América Tá? A gente vai se encontrar E em breve também Se Deus quiser A gente vai voltar lá Pro Malu Deus quiser Gente, beijo Tchau 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 Tchau